A gente já mostrou aqui no SBT interior que na última sessão da Câmara de Vereadores de Rio Preto, a presidente da ACD, que atende crianças e adultos com deficiência, anunciou o possível fechamento da unidade caso se confirme uma redução no repasse de dinheiro para a entidade. No contrato de renovação, já consta um valor bem baixo, viu? De R$ 100 mil caiu para R$ 42 mil. A Prefeitura diz que só está seguindo uma lei federal que estipula um valor segundo a tabela do SUS. Mas isso pode impactar de forma bastante negativa para quem faz tratamento na unidade. Marici é mãe do Matheus de 10 anos. Ele faz tratamento na ACD de Rio Preto há um ano e meio. O menino sofreu um acidente na piscina da escola em que estudava e teve alguns traumas. A engenheira civil precisou abandonar o trabalho para cuidar do filho. Dedica 24 horas para ele. Mas foi aqui com profissionais preparados que Matheus teve um grande avanço. Com o trabalho, com a fisioterapia, com a hidroterapia, ele foi melhorando, melhorando a parte da postura e fortalecendo a musculatura. E hoje, graças a Deus, ele já está caminhando. A ACD de Rio Preto existe há 10 anos e atende em média 1.500 pessoas. Por mês, a instituição tem um gasto de mais de R$ 150 mil. Verba que vem da Prefeitura de Rio Preto, de outras nove cidades e de algumas ações. A Luana é de Monte Aprazível e traz a filha toda semana para fazer tratamento aqui. Apoio fundamental para o desenvolvimento da criança. Quando ela começou aqui, ela não andava, ela não engolia as coisas direito. Hoje ela come bem, ela anda com dificuldade, mas já anda. Ela está muito bem. Mas todo este tratamento aos pacientes, principalmente de Rio Preto, pode estar com os dias contados. É que a presidente da unidade anunciou que com a redução da verba que o município repassa, ficaria impossível continuar com os atendimentos. A unidade pode até fechar as portas. Pode acontecer, porque é de uma vez para outra e nossa despesa mensal é em torno de R$ 150 mil, R$ 148 mil a R$ 151 mil. E pior, a gente sabe que se esses tratamentos forem interrompidos, que o trabalho que foi realizado nos pacientes, eles podem ser perdidos. O anúncio da diretora foi feito durante sessão na Câmara de Vereadores na terça-feira. De preto, com bexigas e cartazes, funcionários e pacientes também protestaram. O novo valor repassado para a ACD segue a tabela do SUS, de acordo com uma lei federal que regulamenta esses contratos com entidades assistenciais. De acordo com a Secretaria da Saúde, qualquer outro valor que seja repassado pode cair em ação de improbidade administrativa contra a Prefeitura. Com isso, o valor que é repassado hoje para a ACD cai para menos da metade. Dos R$ 100 mil por mês repassados atualmente para R$ 42 mil, segundo o novo contrato. Se o gestor público não se adequar naquilo que é previsto legalmente, ele estará praticando improbidade administrativa e pode, inclusive, perder o cargo e ter que repor o dinheiro empregado inadequadamente. Bom, vamos lá. Segundo a diretora da ACD ainda, viu, ela falou que vai entrar com recurso para tentar reveter essa decisão da Prefeitura. Diz que, por se tratar de uma instituição social, o valor que não deveria ser enquadrado aí na tabela do SUS. Vamos acompanhar a torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível, afinal, o trabalho da ACD é fundamental, trabalho muito bem feito, muito sério, claro que precisa de todo o apoio.